Boa tarde, pessoal. Vamos almoçar. Gente, hoje vou comer empanado de frango, tá, pessoal? Ó, amores, arrozinho temperado, feijãozinho, pessoal, ó. Feijão com carne, tá, pessoal? Tem calabresa, charque e carne de boi. E de sobremesa, pessoal, vai ser, ó, ovo de Páscoa, e bananada cascão. E vamos tomar, ó, suco de goiaba. E aqui é a farinha, tá, gente? Vamos logo, que eu tô morta. Essa aqui com ela. Muito bom. Maravilha, feijão com carne. Eu tô fazendo aqui minha montanha, viu? Maravilha. E aí Virando aqui que eu tô misturando, gente depois que eu fazer minha massa aqui, eu vou agar farinha, vamos lá Muito bom, né, gente? Hum Farinha gostosa, pessoal Hum Vou pegar a pimenta Eu até de usar pimenta, pessoal Vou pegar Hum O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oba! Hum! Vamos sucer o alvo! Ah! Nossa, maravilha com a pimenta Bom demais Bom demais Então, vamos lá. A carne aqui é capote, tá? Maravilha. Aí, ó, é capote. Aqui parece ser chá. Hum, lembra disso? Chá aqui. Hum, cada pimenta não tá nem ardendo muito. Já conserva a um final. Desculpa aí, tá, pra falar. Não, não, não. Calabresa. Hum, não. Hum. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É muito bom. Tchau. Vamos lá. Muito bom. Ah Bom demais Vamos aqui a sobremesinha, gente Ai Vamos ver só um pouquinho mesmo Hum Só quase ia dar o pinho, viu, amor? Acho que eu abri semana passada esse ovo Acho que o domingo passado Ainda tem a uva, amor? Olha só Ainda tem uma banda na raladeira Como é que? Banda nada Hum Tá o ovo pra cá Vamos aqui na banda nada, pessoal Ela é dura, viu? Hum Vai pra se ponturar Eu amo isso, pessoal Olha só Hum Enchê o amor Ai, pessoal Gente, ó Foi esse aqui que eu fiz Steak da perdigão É empanado de frango Faça que vocês vão amar, tá, pessoal? Amores, obrigado Quem há de ver esse vídeo, tá, pessoal? Uma boa tarde Boa noite Boa noite Boa madrugada Bom dia Se gostou do vídeo, pessoal Curte Se inscreve Compartilha Comenta, tá, pessoal? Faça esse almoçozinho simples Na casa de vocês Que vocês vão amar, tá, bom? Sobremesazinha, ó A bananada, nossa Tudo de bom Ovozinho Ui Amei meu almoço Simples Eu gosto de comida assim Bem simples Gente Tchau Até o próximo Almoço Jantar E café da manhã Deus abriu a vida de todos vocês Tá bom? Tchau, gente A gente vai desculpando aí por tudo, tá?